Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, hoje eu quero mostrar para vocês como você atualizar a Play Store aqui no Samsung Galaxy A03 Core, então bora lá para mais um vídeo, bem simples pessoal, basta você entrar aqui na sua Play Store e ao chegar aqui na sua Play Store, você vai clicar aqui no ícone do seu perfil, ok? Você clica no ícone do seu perfil, ele vai mostrar aqui uma abazinha, onde você vai clicar na opção configurações você clica nessa opção e agora nessa nova tela, basta você vir galera, aqui na opção sobre, você dá um clique e aí você desce, que vai ter aqui ó, versão da Play Store, tá? A versão aqui ó, é 33.16-21 só clicar aqui ó, na opção atualizar Play Store, opa, abre essa aba aqui sem querer galera, vamos voltar aqui atualizar Play Store, a Google Play Store está atualizada, aqui no caso pessoal, ela já está atualizada né, já está com as outras versões, tudo atualizado, mas se no seu tiver uma outra versão, ele vai começar a baixar aqui, certo? Nesse momento quando você clicar e informar assim, a sua Play Store está baixando a nova versão, tipo assim aí você pode sair e deixar aí que ela vai atualizar automaticamente, beleza? Então é isso aí para você verificar a versão da Play Store e atualizar, beleza? Aqui no seu aparelho, até o próximo vídeo, tchau tchau!